Essa música é o texto do artigo 5 da Constituição Brasileira. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, direito à vida, a liberdade. A igualdade, a segurança e a propriedade. Mas você, se quiser, pode encargar nesse artigo. E se tiver poder, pode encargar nessa corridação. Duda Brata Duda Brata Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. A inviolidade A inviolidade A inviolidade Mas você, se quiser, pode encargar nessa axi. E se tiver poder Pode encargar nessa cor de doição Que dá nada 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 Que dá nada